Olá, gente! Mais uma aula de filosofia voltada para o Enem, questões do Enem e o nosso assunto hoje é filosofia clássica grega. Vamos estudar os filósofos clássicos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. É uma aula só com questões do Enem para vocês trabalharem a habilidade da resolução das questões e dada a importância da filosofia no Enem, que eu já falei na aula anterior. Em 2019 foi a disciplina, fora geografia, foi a que mais caiu. Então, vamos estudar a história da filosofia. Ó, eu trouxe para vocês, vamos analisar essa questão. Ó, uma questão do Enem de 2017, está falando sobre Sócrates. Eu costumo ler primeiro o enunciado, porque lendo o primeiro o enunciado, eu já faço uma leitura do texto, já me direcionando o que está pedindo a questão. Eu ganho tempo com isso, é uma técnica. O texto, está falando do texto, é bom ler o texto. O texto, evidencia características do modo de vida socrático. O texto está falando de Sócrates. Ó, uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção, uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos, quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. A questão é sobre, o que eu sei sobre Sócrates, né? Sócrates foi aquele cara que nada escreveu, tudo que sabemos sobre ele foi Platão. Ele foi condenado à morte por acusação de que ele corrompia a juventude. Ele leva as pessoas a... e Sócrates tinha um método. Ó, vamos ver as alternativas. A contemplação da tradição mítica, não, já descarta a A, porque estamos já na filosofia clássica grega, já houve a passagem do pensamento mítico já para o desenvolvimento da filosofia. Vou pular a B, que a gente vai analisar ela. Vou pular B e a C. Vamos para a D, para descartar a D. E valorização da argumentação retórica, a retórica já eram os sofistas. Os sofistas eram exatamente os adversários de Sócrates. Eu que conheço a história da filosofia, o pouquinho que eu sei já me faz identificar essa questão. Porque os sofistas eram os caras que Sócrates combatia, porque eles valorizavam muito a retórica. Ou seja, eu posso falar a arte de falar bem. Então, eu falo bem, mas para manipular o ouvinte, meio que há uma manipulação do discurso. Por que o sofista acreditava que não há uma verdade absoluta? A verdade é relativa, ela é de acordo com as convenções sociais. Então, eu já descartei a D, investigação dos fundamentos da natureza. Eu conheço a história da filosofia, né? Você estudante do ensino médio do terceiro ano já sabe, estudou no primeiro ano, que isso era dos pré-socráticos, que queriam estudar, encontrar o elemento primordial que deu origem ao universo, a filosofia da natureza. Então, a A, a T e a E, não. Vamos examinar a B e a C? Porque a C, vocês têm um bordão, né? Que vocês brincam com a professora, aquela frase famosa do Sócrates, só sei que nada sei, vira bordão para, ah, professora, só sei que nada sei, vira brincadeira, vira meme. Mas isso que é o perigo da gente pegar uma frase descontextualizada, porque você pode, ah, Sócrates, relativização do saber verdadeiro. Porque você liga com aquela frase, diz que Sócrates, na verdade, Sócrates não está negando que nós podemos acessar, pela razão, a verdade. Quem nega que a verdade seja absoluta e acessada como conhecimento verdadeiro é exatamente o sofista. É o sofista que relativiza o saber verdadeiro, não é a C, tá? A alternativa verdadeira é a B, que sustentação do método dialético. Por quê? Você conhece como método socrático a maieutica. A maieutica é a arte do parto, dar à luz a verdade dentro de si. Mas essa é a conversa socrática que remete ao texto. Por meio do diálogo, da conversa com o outro, o diálogo, né? Eu vou descartando aquele conhecimento que eu acreditava ser verdadeiro. Só que aí quando ele chega naquele lugar onde ele diz Só sei que nada sei, é só um reconhecimento de que a partir da ignorância, de que a consciência de que eu nada sei, tudo que eu sei são opiniões, eu posso ir em direção ao conhecimento verdadeiro. Então Sócrates é a sustentação do método dialético. E essa é uma questão boa, porque a questão boa, ela geralmente te deixa entre duas alternativas, né? Ou é a B ou é a C. E aí entre essas duas você examina qual é a verdadeira. Vamos conferir? É a letra B, gente. A sustentação do método dialético. Vamos para a próxima questão? Olha, essa é uma questão do Enem de 2014. É uma questão que tem quase seis anos, né? Do Enem. Isso mostra para a gente também que nos anos anteriores, não é que era mais fácil. As questões, elas exigiam de você um conhecimento mais básico em filosofia. E a história do Enem, a partir de 2017, 2018, principalmente 19, segundo a minha leitura e a minha interpretação, que eu estudei, os últimos cinco anos da prova de filosofia no Enem, elas foram ficando mais complexas. O que exige de você, estudante, um conhecimento maior na história da filosofia e em cada autor específico. Essa é uma questão de 2014. É mais para brincar com vocês, porque essa obra de arte, que é Rafael Sanzio, que ele pintou Platão com a mão... O gestinho, a gente brinca na sala, vocês brincam com isso, né? O gestinho, né? E, na verdade, caiu no Enem, mas foi em 2014. A Platão de vermelho, né? Com o gestinho indicando que o mundo das ideias, como se fosse numa realidade inteligível. E Aristóteles de azul, com a mãozinha assim, mostrando, tem vários significados disso. Por isso que é uma obra de arte, né? Tem vários simbolismos. Aristóteles mostrando meio que o meio termo, mas meio que indicando também o mundo sensível, a sociedade aqui entre nós. Não mais o mundo inteligível transcendental de Platão, e mais o mundo sensível aqui de Aristóteles. Então, essa é uma obra de arte que é simbólica, né? Foi pintada por um artista renascentista e caiu no Enem. Eu trabalho muito isso, para a gente ver a diferença entre Platão e Aristóteles. E caiu aí, no Enem, em 2014. Então, não sei, é uma questão muito simples, é uma leitura da imagem. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... É muito fácil essa questão. Ah, suspensão do juízo como reveladora da verdade? Não, isso é Kant. Kant já é moderna. Mas mesmo que eu não conheça a filosofia moderna, eu procuro a alternativa que é mais coerente. Realidade inteligível por meio do método dialético. Olha, eu gostei da B. A B parece bem coerente. Vamos para C. Salvação da condição mortal por um ponto... Não é assim, porque a C seria mais um pensamento mais cristão, mais religioso, mas não é assim. A C é meio absurda para falar de Platão e Aristóteles. A D. Essência das coisas sensíveis seria mais Aristóteles. No intelecto divino, não. Está confusa e a questão não é sobre Aristóteles. Está perguntando sobre Platão. Platão, transcendental, mundo das ideias, acessado através do pensamento. Platão, o gesto já diz tudo. Então, a D é super confusa. Essências coisas no intelecto divino. A E, ordem intrínseca do mundo por meio da sensibilidade. Sensibilidade está mais Aristóteles. A questão está falando de Platão. Então, só pode ser a letra B. Super fácil. Realidade inteligível por meio do método dialético. Só pode ser a B. Uma questão muito simples. 2014, está certo aí a letra B. Agora, uma questão de 2016, que também não exige de você. É mais um conhecimento de história da filosofia. Não é muito complexa. No trecho da obra O Banquete, que é de Platão, é uma interpretação. Você conhece a história da filosofia? Você conhece que Platão tem um mito onde ele conta qual é a origem do amor? Gente, eu trouxe essa questão porque é legal. Vocês gostam de trabalhar isso. Mas é uma questão também não muito complexa do Enem de 2016. Ó, aí conta o mito. Os andrógenos... É a história do mito. Qual é a origem do amor? Os andrógenos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses, em um primeiro momento, pensam em matá-los de forma sumária. Depois, decidem puni-los de forma mais cruel. Dividem-nos em dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e com uma linha dividíssemos ao meio. Dessa forma, até hoje, as metades separadas buscam reunir-se. Cada um, com saudade da sua metade, tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, enlaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser. A pergunta é, no trecho da obra O Banquete, do que se trata essa obra? O bem supremo como fim do homem? Prazer perene como fundamento da felicidade? Felicidade é mais Aristóteles. Um ideal inteligível como transcendência desejada? Hum, tá a cara de Platão a ser. Mas a D é mais coerente. Amor, como falta, é interpretação de texto. O texto tá falando sobre o amor e o amor para Platão é que a união, a completude das duas partes tentando formar um todo. É interpretação de texto. Autoconhecimento como o caminho da verdade? A D é mais coerente. Eu não perderia muito tempo com essa questão. É uma questão muito simples que exige interpretação de texto. Aí, ó, letra D. Amor como falta, constituinte do cenário. Acho que o mito da... O Banquete de Platão, a teoria do amor em Platão, não cai no Enem, caiu em 2016. Não é muito antiga. Ó, uma questão de 2015. É sobre o mito da caverna. Um clássico que você que estudou a história da filosofia conhece. Essa narrativa de Platão é uma importante manifestação cultural do pensamento grego antigo, cuja ideia, do ponto de vista filosófico, evidencia o. Ou seja, qual que é a ideia filosófica presente no mito da caverna? Se eu não tiver muito tempo, eu nem leio o mito porque já é um recorte da obra original de Platão, que eu já estudei, eu já conheço o mito da caverna de Platão, que é um clássico. Então, eu vou direto para as alternativas. A narrativa, do que se trata o mito da caverna? Eu já sei, né? Não vou ler o texto porque é o próprio Platão. Então, assim, o caráter antropológico, descrevendo as origens do homem primitivo, isso está com um cara mais... Não, o mito da caverna... A, B, o sistema penal da época, nada a ver. Vamos para C. Vida cultural e artística expressa por dramaturgos trágicos e cômicos gregos. A, D, sistema político elitista. Acho que são todos absurdos. Aqui está na cara mesmo. O que é o mito da caverna de Platão? Só pode ser a teoria do conhecimento, expondo a passagem do mundo ilusório para o mundo das ideias, expondo a passagem do mundo físico para o mundo... É muito claro e evidente essa questão. Não há nem muito o que examinar. Parece que a A, a B, a C e a D são mais para acrescentar aí, porque não há muito o que problematizar, não há muito o que confundir. É claro e evidente que só pode ser a letra E. O mito da caverna de Platão é uma alegoria que ilustra a passagem do conhecimento ilusório para o conhecimento verdadeiro, acessado através da inteligência, que é o mundo das ideias. Agora uma questão... Aí, ó, que está a letra E. Essa é uma última questão, né, do Enem de 2017, de Aristóteles, ó, é mais recente, é uma questão mais complexa, que exige de mim um conhecimento mais específico. Você diria que é de 2017, ó. Esse texto enorme aí, e ela, o que ela está pedindo? Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização me exige um conhecimento mais específico, mais aprofundado na filosofia de Aristóteles. O que eu sei de Aristóteles? Olha, o sumo bem me remete à ética. Eu já vou ligando ali. Aqui me remete à ética e à organização da pólis. Então, deve ser alguma coisa relacionada à política e à ética. Mas eu vou ler o texto para conferir. É do Enem de 2017. Ó. Vamos ler, vai. Respira. Vamos ler o texto, que é grande. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim, que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim. Evidentemente, tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. Bem é ética. Essa é uma coisa de ética aristotélica. É ética nicômica. Olha o texto. Ó, isso aqui já me dá uma chave que eu já vou ligando o raciocínio. Mas, se não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida, se assim é, esforcemos-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto, ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra-se a dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado e quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia, a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Que ciência é essa? Quer ver que é isso que ele está pedindo? Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis é uma relação entre ética e política. Quer ver? Vamos examinar as alternativas? A. Eu tenho um conhecimento específico sobre a ética aristotélica, o que está exigindo a questão. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus... Não, é o contrário, não é o individual, é o coletivo, não é a A. A. B. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses... Esse pensamento mítico já descarta a B, nem perca o tempo com isso. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade? A. C. Me parece boa, mas vamos ver. A. D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Vou ficar entre a C e a D. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Como o texto é sobre ética e política, na verdade, o que eu se sumo bem é a organização da pólis. Pressupõe que eu sei que a ética aristotélica, por meio do desenvolvimento da educação e da razão, eu posso realizar a minha natureza, que é racional, e agir eticamente. Só pode ser a letra D. Aí, ó, a educação visa formar a consciência de cada pessoa. Exige de você um conhecimento específico sobre a ética aristotélica. É nem 2017 mais complexo. Gente, assistam a nossa... Acessem a nossa plataforma Eduque, onde você tem acesso a essa e outras aulas. Pois é, sim. Obrigado.